A oportunidade de feirão sempre é muito bom, agora imagina 500 ofertas numa única loja pra você comprar seu seminovo. Olha, se não comprar agora, vou te dizer que não compra mais. Essa é a carro fácil aqui do Beraba, tem muita coisa boa, vou te falar de um Palio. Gente, esse Palio é 2008 ELX 1.4, atrativo e completo. Sabe quanto? 23,900. E lembrando, você pode trazer o seu seminovo que vai entrar na negociação, com ou sem entrada, até 60 meses, eles não vão perder negócio, é ritmo de feirão mesmo. Tem Focus 2001 completíssimo, a vista 17,990 ou também financiado da maneira que for melhor pra você. Pra fechar, Palio 2003, entrada pequena de mil reais, mais 399 mensais. Vem comprar seu carro, tem muita coisa no estoque, você vai adorar. Aqui é Avenida das Torres 6307, anota aí o telefone, é o 3013-0566. Meia carro fácil, hein? Tá te esperando.